É isso aí gente, muito boa tarde amigos internautas aí da página da LNF 2018, estamos aqui com o Bate-Papo com o Ídolo, hoje entrevistando dois jogadores aqui do São José Futsal, Gustavinho aqui ao meu lado esquerdo, São José Futsal Manguaça, que é o meu lado esquerdo, com essa belíssima camisa à nossa frente, que o Breno vai arranjar uma pra gente depois, brincadeira. Gustavinho aqui ao meu lado esquerdo, goleiro Daniel ao lado direito, muito boa tarde pra vocês Daniel. Boa tarde aí rapaziada, todo mundo que tá assistindo. Boa tarde Gustavinho. Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente aí nessa live. Então vamos fazer o seguinte, Bate-Papo com o Ídolo, pra gente trocar uma ideia, recebemos aqui algumas perguntas, a galera mandou perguntas pra gente pela página da Liga Nacional de Futsal, começar já desde o começo da carreira de vocês, então começa com você Daniel, você que começa, tem aquela segurança lá atrás do time né, a incumbência aí de segurar os ataques adversários, da sua carreira, aonde que você começou a jogar Futsal e qual que é a sua experiência aí no Futsal profissional? Eu sou natural do Rio de Janeiro, então até o sub-17 eu joguei nos clubes do Rio, mas meu primeiro clube como adulto, como profissional foi Barueri, não era primeiro ano do sub-20, tem 17 anos o Gustavo que tá hoje no Corinthians, sub-20 ele me deu oportunidade de estar atuando na equipe principal e desde daí eu sempre tô atuando no adulto, desde 2013 até agora, tô passando pro time de São Paulo, passei pelo Barueri, tive uma passagem pelo Pulo do Gato e fui pro Paraná ano passado, inclusive pra Copa Gril, que a gente vai jogar contra na quinta-feira e esse ano eu tô aqui em São José, espero estar correspondendo as expectativas aí e se der tudo certo a gente classifica aí e leva o nome de São José Manguassa pra mais pra frente. Primeira pergunta pra dar aquela relaxada na muscula né, pra dar aquela tranquilizada, ficar tranquilo, só a gente que tá se vendo ali, a galera tá vendo a gente, mas a gente não tá vendo, então vamos ficar tranquilos. Gustavinho, primeiro boa tarde né, meu querido, vou repassar a mesma pergunta pra você, de onde você começou, no primeiro clube de futsal e qual que é a sua experiência aí no adulto? É, boa tarde aí a todos, então sou um pouquinho mais velho aí com o Dani né, mas eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, joguei em Uberlândia, no Praia Clube, vou lutecer também nas escolinhas e saí de casa muito cedo né, fui pra BH, joguei em BH, joguei no Magno, joguei no Minas, depois fui pro Rio Grande do Sul, joguei na Umbra, depois voltei pra Uberlândia no adulto também, onde foi meu primeiro ano de adulto mesmo, foi em 2009 e em 2010 fui pro Minas, 2011, vim pra São Paulo aqui em Pinda, fui pra Sertãozinho, joguei em Osasco, no Ioca, de Guaratinguetá, joguei em Marechal, que é do Rondon também, que é na Copa Gril, na metade de 2016 até o final de 2017, em 2017 tava com o Dani lá também e esse ano tive a oportunidade de vir aqui pro São José Manguassa e estamos aqui tentando fazer o nosso melhor desde o começo do ano e tenho certeza que a gente vai conseguir nossos objetivos aí até o final do ano. Exatamente, então você tocou no ponto que eu queria, você teve uma passagem pelo Pinda Futsal né, que felizmente hoje não existe mais, tem uma boa equipe no feminino, mas masculino adulto não existe mais e a sua última equipe em São Paulo antes de vir pro São José Manguassa era o Ioca né, que é um dos maiores rivais do São José Futsal Manguassa. Como que é pra você ter jogado, ter sido ídolo né, porque a torcida do Ioca gosta demais de você, principalmente da torcida do Ioca, que é um dos maiores rivais e hoje tá jogando no rival da equipe que você era ídolo até pouco tempo atrás? Em 2011 eu tava no Praia Clube em Uberlândia né, e no final de 2011, mais ou menos em setembro eu tive a oportunidade, até com o Edilson Leite, me deu essa oportunidade de vir pra São Paulo e jogar em Pinda né, fizemos um final de ano em 2011 muito bom, e em 2012 nosso time foi melhor ainda, onde a gente conseguiu, e nem até façanha de ir pra final da Liga Paulista, chance de ser campeão, mas infelizmente o título não veio. E tive a oportunidade de jogar no Ioca, de Guarati Guetá né, que é a rival aqui de São José. E tinha um time espetacular naquela época. E tinha um time que o alemão nos conduziu muito bem, nosso time era muito encaixado, tanto que a gente conseguiu chegar até na semifinal da Liga Paulista, mas com alguns desfalques que foram, alguns atletas foram saindo, inclusive eu também saí, fui pra Copa Gril no ano em 2016. Mas foi uma, fiquei lá dois anos e meio né, e fui bastante feliz, onde todos me acolheram ali, não só na diretoria, mas também a cidade inteira ali de Guaratinguetá. Foi um trabalho muito bom, tive a oportunidade de fazer parte e agora tô aqui, dando continuidade no meu trabalho. Certo, como vocês dois disseram né, vocês dois jogavam na Copa Gril antes de vir pra cá. Qual que foi o ponto determinante, começando por você Daniel, pra vocês trocarem a Copa Gril pelo São José Maguasso? Então, esse ano eu tinha renovado lá. Comecei o ano lá, não comecei a temporada aqui. Então, só que eu vi que algumas coisas não iam ocorrer como esperado, como eu queria. Então, eu vim pra cá pra ter mais oportunidade de jogar, pra pegar uma experiência, pra ter oportunidade de aparecer mais e conseguir ter mais minutos em quadra. E eu vi essa oportunidade aqui, então quando o firma me ligou, fui lá ali pra abril, assim, eu prontamente solicitei minha liberação de lá e vim aqui disposto a ajudar ao máximo o São José Maguasso. Consegui o objetivo primeiro, que era classificar na Liga Nacional. Então, acho que é isso. Foi mais pra ter oportunidade de jogar, de aparecer mais, de mostrar mais o meu trabalho. E lá tava um pouco mais difícil, inclusive porque eles têm dois goleiros lá, bastante experiência com passagem pra seleção brasileira, então tava meio difícil pra mim. Então, decidi vir pra cá pra aparecer mais. Tá certo. Gustavo, você que tá aqui desde o começo da temporada, né? Qual foi o ponto determinante que te trouxe de volta pro Futebol São Paulista? Olha, já em 2016, quando eu fui pra Marechal, no final do ano eu tive, o firma entrou em contato comigo pra ter oportunidade de vir aqui no ano de 2017, no ano passado. Não deu certo a minha vinda. Continuei em Marechal no ano passado e no final do ano, em comum acordo, não renovou o contrato lá no Paraná. E o firma entrou em contato comigo, juntamente com o Fernando, presidente do Manguassa, que fez essa parceria com o São José Manguassa. E prontamente os dois vieram vir conversar comigo sobre a oportunidade de vir jogar aqui nesse novo projeto. E eu não pensei duas vezes. É uma cidade que tem uma tradição aqui no Futebol São Paulista e no Brasil também. E com a oportunidade que eles me deram de vir pra cá, juntamente com a minha família, minha esposa, aí a gente tomou a decisão de vir pra São José e dar continuidade no nosso trabalho. A sua esposa que sempre tá por aqui, acompanha o time, até jogos fora, né? Família, então, ajudou bastante a você querer voltar e ficar aqui no Futebol São Paulista, né? É, desde quando eu comecei, desde pequeno, minha família sempre me apoiou. Eu sou filho único, né? Mas eu não tinha a oportunidade de sair pela primeira vez, tanto meus pais, minha família, não pensou duas vezes de correr atrás dos meus sonhos, né? E hoje, com a minha esposa, não é diferente. Onde que eu vou é assim que ela pode estar junto comigo, me apoiando, me incentivando, não só ela, mas todos os familiares que estão em Uberlândia assistindo essa live aí. Um beijo pra todo mundo, um beijo pra minha esposa que tá assistindo também. E o apoio deles é fundamental, né? Porque sem eles a gente é a nossa base, nosso refúgio, né? Pra dar continuidade ao nosso trabalho que a gente ama fazer. Esse também foi um dos fatores determinantes de eu ter vindo pra cá. Porque eu sou do Rio, o Paraná tá bem longe pra ver minha família. Um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe pra ver minha família, então aqui de São José dá umas 3 horas e meia, 4 horas. Então também foi um fator legal que eu pensei bastante a gente de vir pra cá. Tá certo. Cara, vocês dois já jogaram em várias equipes por aí, tem um histórico bom aí no futsal. Bom, a torcida do São José, apesar de hoje não estar comparecendo em grande número em todos os jogos, vocês já pegaram jogos com ginásio aqui muito bem cheio, né? Jogando contra. Isso, jogando contra principalmente. A torcida do Manguassa é muito apaixonada. A torcida do São José Futsal também. Quando as duas se juntam, então, a festa aqui no ginásio fica bonita. Principalmente em jogos na capital paulista, né? Contra os times de lá, seja na Liga Nacional ou na Liga Paulista, a torcida do São José Futsal Manguassa tem comparecido bastante. A começar por você, Daniel, que fica lá atrás, né? Não é sempre, você não tá com a posse de bola sempre e tudo mais. E tem, acho que, eu pelo menos, eu imagino que tem um tempo pra ouvir um pouco mais o apoio da torcida. A diferença da torcida do São José Futsal Manguassa hoje, qual é a diferença pra vocês de hoje com as torcidas que vocês já tiveram a favor na sua carreira do futsal? Olha, eu já joguei contra o São José algumas vezes, acho que o Gustavinho também. Costumava, realmente, vir mais pessoas aqui assistir. Só que a torcida do Manguassa, como você falou, vem apoiando bastante a gente. Inclusive, o último jogo lá no Corinthians, ele comparecer, empurraram bastante a gente. Apesar da torcida do Corinthians ser maior número, eles cantaram o tempo inteiro, incentivaram a gente. De vez em quando a gente sente falta, assim, da torcida e tal, porque mantém a gente ligado no jogo o tempo inteiro e incentivando. A força deles também passar pra nós aqui na Indiquadra, a gente ficar mais ligado. E nos outros times, assim, que eu passei lá, aqui em São Paulo, o Pulo do Gato tem uma torcida legal quando joga em casa. E Copa Gril também tem uma torcida legal quando joga lá em casa. Mas gostaria de ver também a torcida do São José comparecendo mais arduamente aqui pra ajudar nós. Inclusive, quinta-feira, que vamos precisar. Amanhã a torcida, com certeza, tá aí. Gustavinho, você que tem uma carreira um pouquinho mais extensa que a do Dani, né? Essa diferença aí da torcida do São José Futsal Manguassa pra as demais, você já teve torcida um pouco mais fanática? Ou realmente aqui, a maioria dos jogadores que eu entrevisto por aí, seja de Futsal, seja de outros esportes, falam que realmente a torcida de São José dos Campos é um pouco mais fanática que as demais. Confirma isso? Confirmo, confirma. A torcida do São José Manguassa é uma torcida que não tem palavras, né? O pessoal aí também do Manguassa, tanto é que no jogo lá em Dayatuba, na federação, os caras lotaram o ginásio lá, nos apoiando. No jogo do Corinthians também, apesar de ser em menor número, nos incentivou desde o começo da partida. E pra nós é extremamente importante, né? Com o apoio deles fora de quadro, a gente dentro de quadro, por mais que a gente possa estar mal no jogo, eles nos incentivando, vibrando junto com a gente, a gente volta melhor pro jogo. E sem dúvida nenhuma, eles são sem palavras mesmo, são fanáticos e que nos ajudam muito fora de quadro. É um combustível a mais, o Gustavinho ia falar, é um combustível a mais pra nós, é um algo a mais pra nós, que amanhã vai ser importante, qualquer coisa amanhã a mais é válida pra nós. Ainda mais que os jogos nossos aqui em São José, o pessoal do Manuassa sai de São Paulo. Fanatismo total mesmo. Os caras gostam bastante e acredito que com eles aí a gente é melhor ainda. Mandar um abraço aqui pra galera que tá nos acompanhando, né? O Rafael Molina, também o Arsenal Mania falando de você, Daniel, falando que você tá entre os melhores goleiros da Liga Nacional desse ano. Obrigado. Também o Marcelino, o Doni Araújo e o Carlos Henrique, o Carlão, também jogador, mandando um abraço aqui, acompanhando a nossa... Ele mesmo. Ele mesmo. Queria mandar um abraço pra ele aí e desejar boa recuperação. Carlão, gente boa demais, a gente tá desejando sempre... A gente teve uma lesão ruim, né? Teve uma lesão bem complicada. Eu desejo força pra ele, recuperação aí, na recuperação dele. Vai dar tudo certo. A gente que joga, né? A gente sabe que a gente corre esse risco, né? A gente trabalha pra não acontecer, mas infelizmente foi um acidente, aconteceu com o Carlão, mas tenho certeza aí que com a força de vontade dele, o apoio da família dele, ele vai voltar o mais rápido possível a jogar futsal, que é o que ele mais gosta de fazer. O Carlão, ótimo jogador, infelizmente teve essa péssima lesão aí pra carreira dele, né? Continuando as perguntas da galera aqui, falando aí dos adversários, né? Dos rivais do São José Futsal Manguaça, hoje não só na Liga Nacional, expandindo um pouco mais aí pra Liga Paulista, até Copa Paulista também, que alguns times jogam um e não jogam outra competição. Pra vocês, dentro de quadra, já que o São José está jogando as duas competições, né? Liga Paulista e Liga Nacional. O que vocês enxergam como maiores rivais? A gente tem uma rivalidade aqui regional, né? Contra o Taubaté, contra o Pau Pioca. E uma rivalidade em âmbito um pouco mais nacional, estadual, contra o Corinthians e nacional contra alguns outros times mais do Sul. Vocês, dentro de quadra, quem que vocês enxergam que é um jogo mais difícil? Pra vocês é um rival? Até vocês enxergam que a torcida enxerga esse jogo com um pouco mais de ansiedade antes? É, aqui no Vale, aqui do Paraíba, né? Sem verdade, o pessoal fala que é o time do Vale, né? Taubaté, o Ioca, o próprio Mogi também. Então, eu acredito que quando eles vão jogar contra a nossa equipe, a equipe de São José Manguaça, o trabalho deles são diferentes, né? Eles vêm com outra postura. Preparam melhor. Até porque o nosso time aqui de São José Manguaça, a gente joga a Liga Nacional, e por ele estar só na Liga Paulista, é um jogo totalmente diferente, né? A semana é diferente, o entorno é diferente. Mas, em relação também ao âmbito nacional, são todas as equipes, né? Porque o São José Manguaça é respeitado, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em âmbito nacional, né? Acredito que todos os jogos, eles olham com o nosso time com os olhos diferentes, e acredito que a rivalidade é de todos os jogos. Mas aqui no Vale do Paraíba é diferente. Você que não jogou nos nossos rivais, né? Mas sempre enfrentou por outras equipes, né? Eu acho que o maior rival daqui do Vale, em São José, pela Liga Paulista, eu acho que no momento é o Taubaté. Pelo histórico que vem, a disputa da Copa Paulista final aqui, em 2016, se não me engano. E eu acho que vem uns anos aí, eu acho que o Taubaté se tornou agora o maior rival do São José. É, lá no Ioca, lá em 2015, 2016, o bicho pegava. Quando a gente vinha jogar contra o São José... Inclusive, se não me engano, o ano que o Ioca chegou na semifinal, eliminaram o São José nesse mês. O primeiro jogo lá em Guaratinguetá, a gente ganhou de 3x2, e na volta aqui a gente fez um excelente jogo, conseguimos um empate. 6x6. Conseguimos um empate e conseguimos tirar o São José dentro de casa. Então, a rivalidade é forte. Entre Ioca e Taubaté, esses dois aí. Realmente, eu me lembro muito, eu estava nos dois jogos, né? Contra o Ioca. Aquela derrota 3x2 em Guaratinguetá, empate 6x6 aqui. Um jogo às 10h45 da manhã. Um horário um pouco diferente. Um sol pra cada um. Basicamente, o sol aqui, metade da quadra pegando o sol aqui. Era um domingo de manhã. Foi num sábado. Sábado. Foi num sábado. Sábado de manhã, um horário diferente, mas a torcida compareceu. Foi um grande jogo. O Ioca mandou na partida, o São José conseguiu empate, mas não era o suficiente. E foi eliminado naquela época. Então, realmente, é um dos grandes, realmente, o Ioca e o Taubaté. Um dos grandes rivais mesmo da equipe do São José Futsal Manguassa. Falando ainda do Futsal Paulista, vocês que já rodaram aí boa parte do Brasil e vieram do Paraná pra São José dos Campos. Futsal Paulista pra vocês. Começar por você, Dani. Você acha que o Futsal Paulista ainda está à frente dos demais estados do Brasil? Até porque tem um campeonato até um pouco mais disputado que os demais. Ou você acha que, realmente, principalmente lá no Sul, o Futsal Gaúcho é um pouco mais forte que os demais? Eu acho que o Campeonato do Paraná é um campeonato bem equilibrado. Foi o único que eu joguei. É um campeonato bem equilibrado porque... Mais competitivo, né? É, mais competitivo. O jogo, de vez em quando, se iguala muito quando a gente joga em torcida... As equipes são mais iguais, né? Se iguala muito quando a gente joga na casa do adversário, com a torcida deles e a pressão na arbitragem. E, às vezes, se iguala muito. Aqui na Liga Paulista, eu acho que tem uma igualdade também. Tudo que tem um campeonato da frente, ou seja, tem um campeonato que o Paraná iguala mais um pouco. Mas eu acho que foi essa a diferença. Também a Liga Paulista vai ter um campeonato muito bem utilizado, muito bem utilizado. Eu acho que não perde, não. Eu acho que só tem essa igualdade um pouco mais no Paraná, mas não perde, não está atrás de outros estados. É, no futsal, no Paraná, como o Dani falou, é muito mais competitivo, né? Não que aqui não seja, mas as equipes lá são mais iguais. Tanto é que tem mais times na Liga Nacional que jogam o campeonato paranaense, né? Então, todos os jogos, do primeiro colocado até o último, são bastante truncados e competitivos. Mas a Liga Paulista também não fica atrás, onde todos os jogos também têm dificuldade. Mas em relação à competitividade mesmo, eu acredito que o futsal do Paraná é mais competitivo. Eles têm uma coisa assim que... Já é deles, né? É, é deles. Quando jogam em casa, eles imprimem uma força. Seja qualquer time, quando jogam em casa, é muito diferente. Eles imprimem uma força e também... Até a questão de arbitragem também tem algumas situações que aqui não ocorrem. Que lá é um jogo mais pegado, mais de força, assim. Por isso que se iguala mais um pouco. O futsal do Paraná é mais competitivo, mas tudo já restabelecido. Vocês já falaram, né? Vocês pensam aí realmente voltar um pouquinho, caso tudo ele voltar para o exterior. O Gustavinho ainda sonha em ir para lá. Rapaz, falando aí um pouquinho dessa passagem aí de vocês, dessa última temporada do São José Manguaça. A gente teve uma troca de treinador no meio da temporada, né? O Lucas Chioro precisou sair, receber uma outra proposta. E o Flávio Cavalcante assumiu aí a equipe nessa reta final de Liga Nacional. Queria que vocês repassassem para quem está nos acompanhando aí. Se tem alguma diferença entre o trabalho entre o Lucas Chioro e o Flavinho. E como é que é trabalhar agora com o Flavinho nessa fase final aí, buscando a classificação para os playoffs. Olha, o Lucas esteve com a gente aí desde o começo do ano, né? E recebeu essa proposta agora no meio do ano para ir para o futsal chinês. E acredito que foi uma proposta muito boa. Tanto é que ele seguiu o caminho dele, né? Mas ele fez jogando contra quando ele estava aqui no São José. Ele fez, desde quando ele veio para cá, ele fez um excelente trabalho. Esse ano também fez um excelente trabalho onde a nossa equipe não deixou de trabalhar. Treinando dia após dia, feriado, fim de semana. Infelizmente aconteceu que em alguns jogos a gente conseguiu imprimir nosso jogo. Mas por detalhes assim, os resultados não veio, né? Mas o trabalho que ele fez foi muito importante para nós na sequência do ano. Nosso time veio numa crescente com ele. Agora com o Flavinho, que a troca de comando é outra pessoa, outra cabeça, né? Então acredito que a gente já estava numa evolução com o Lucas e agora com o Flavinho também não foi diferente. Com a qualidade que o nosso time tem, que a nossa equipe tem, tanto dentro de quadro como fora de quadro também. Acredito que a gente está evoluindo a cada dia. A gente conseguindo até o final do ano aí nossos objetivos, que é classificar agora na Liga Nacional, que é um jogo importante amanhã. Chegar, classificar na Liga Paulista também, chegar na final, ser campeão. E a gente está dando toda a nossa força aí, trabalhando bastante para a gente conseguir nossos objetivos. Estou com o Guga, o Lucas é um excelente treinador. Também foi um fato importante para eu ter vindo para cá, porque eu queria trabalhar com ele. Queria conhecer o trabalho dele. Infelizmente foi por pouco tempo, mas o Flavinho também é um excelente treinador. O Flavinho é uma pessoa aberta a diálogo. A gente consegue conversar com ele sobre as estratégias do jogo e tal. E ele está procurando ajudar bastante a gente, assim, num ponto que a gente estava um pouco deficiente, que era a nossa defesa. Estava priorizando bastante isso e a gente está conseguindo comprar o trabalho dele, está conseguindo entender o que ele está nos passando. Corresponder em quadra. Corresponder em quadra e acho que a cada dia mais a gente vai evoluir no que ele está nos pedindo e que a gente continue crescendo aí com ele. E a gente vai conseguir os objetivos aí do São José Manguás. Maravilha. Muita gente mandando abraço aqui, acompanhando a nossa live. a Cris Pacheco, também a Rose Winter mandando abraço para você. Acho que tem a minha madrinha que está lá no Rio de Janeiro prestigiando. mandar um beijo para ela e para todo mundo lá na nossa família. Aí está, a Rose Winter mandando aqui abraço. Gustavinho, Deus abençoe sempre a sua carreira. Mandando aqui para você. A Rose é a que ajudava a gente lá no Paraná, inclusive, levava a roupa para ela lavar lá. E ela deu total apoio para nós lá. A tia, a famosa tia. É, a famosa tia e ia em todos os jogos lá, era torcedora. Vou mandar um abraço para ela. Maravilha. Também o Guilherme Zangari mandando o recado aqui. O Abud Farris, o Heraldo Ferreira, foi o que viu você jogar no Ioca contra o São José, que é um excelente jogador. Também o Renato Bernardo, que está em Iguaçu. E o Maxwell, o goleiro, manda me perguntando para vocês. Qual o jogo que marcou a vida de vocês no futsalto? Mais para você, Daniel. O jogo que marcou a minha vida? Eu tive um jogo... Teve vários, tiveram vários, assim, né? Eu acho que o Barueri me estreia como um adulto, com 17 anos. E também para o Barueri, um jogo contra o Brasil Quirin. Que na oportunidade eu pude muito bem. Teve um pênalti, eu não peguei o pênalti, mas o Falcão bateu e não fez. Falcão é Falcão, né? Mais recentemente também teve um... Ano passado pela Copa Gril. Onde eu estava começando a jogar ainda lá, não tinha mostrado ainda o meu trabalho, não me conhecia. Foi o meu primeiro jogo em casa como titular e... Estava 2x1 para nós nas quartas de final. Teve um tiro livre para o time do Paranavaí. É a oportunidade deles empatarem o jogo. E eu peguei esse tiro livre. Logo depois a gente fez um gol e esclasificou para a Semi. Eu acho que o mais recente foi esse. E aqui pelo São José tem alguns aí agora... Quando o Cascavel... Foi um jogo que também me marcou. Espero que amanhã seja um jogo mais marcante do ano aí para nós. Importante isso para vocês também. Como o Dani falou, são vários jogos que ficam marcados na nossa memória, né? Mas para mim, dois jogos foram... Estão na minha história. Inclusive foi em 2012, atuando pelo Pinda Futsal. Na semifinal da Liga Paulista. Segundo jogo no Parque São Jorge, contra o Corinthians lotado. A gente empatou o primeiro jogo em casa. Fomos lá, abrimos 3x0. Eles empataram. Foi por prorrogação. Colocamos o goleiro linha. A gente estava atacando por uma bola. E no ataque lá, conseguimos fazer a jogada. E eu tive a felicidade de fazer o gol da classificação. Que foi um dia marcante. A Parque São Jorge lotado. A torcida cantando desde o começo do jogo. Então, foi um gol que realmente calou o Parque São Jorge. E que entrou na minha história. E o outro jogo foi esse jogo da rivalidade, né? De Oca, Guaratinguetá. Contra o São José em 2016. É mais bom gol aqui. Inclusive no primeiro jogo lá no 3x2. Eu marquei o terceiro gol. E no jogo da volta aqui, consegui fazer 3 gols dos 6. Então, foram dois jogos que estão na minha memória. Que eu vou levar comigo para o resto da vida. Eu esqueci. Pelo São José aqui. Acho que o jogo que mais me marcou até agora foi com o Sorocaba. Em Sorocaba, agora pela Liga Nacional. Acho que esse jogo foi o meu melhor jogo. Esse ano aí. Esse jogo foi o que me marcou aqui no São José. Realmente foi um jogo espetacular. Parei, voltando a falar daquele jogo aqui. Eu não lembro que eu xinguei tanto você aquele dia. Muita gente xingou, né? Nossa Senhora. O ginásio não estava sem precisar de cheio, mas tinha bastante gente. Mas foi um dia bastante inesquecível na minha vida aí que eu vou levar para o resto dela. Estava sentadinho logo aqui atrás de onde está o nosso plano, né? Que eu xinguei bastante. De vez em quando acontece, né? Saiu 3 gols, né? Mas... Nesse dia eu fui feliz e aconteceu. Pediu música, pediu música. Pediu música aquele dia, sim. Um último abraço aqui. O Fernando Neves, nosso presidente do Manguassa Futsal, está nos acompanhando aqui. Também o Adalto Beredicto, o Carlos Henrique, o Carlão e o Renan Pereira também nos acompanhando. Para dar continuidade aqui à nossa entrevista, a pergunta que a galera mandou para a gente aqui. Uma última pergunta em relação ao jogo de amanhã. A classificação do São José, Manguassa, para a próxima fase, para os playoffs da Liga Nacional, é uma realidade? Vai ser complicado? Vocês acreditam que tem possibilidade? E em relação aos confrontos, aos playoffs, decidir em casa realmente dar uma diferença? Ou o que importa mesmo é a cabeça, o foco do time nessa segunda fase? Acho que vai ser complicado, mas é uma realidade. O que você falou aí, a gente depende de alguns resultados. Do Cascavel, da Soeva e do Tubarão. Só que assim, a gente tem que deixar para a parte da diretoria, para o staff do São José Manguassa, ficar de olho nos outros jogos. Só que a gente tem que fazer a nossa parte aqui dentro de casa. Não adianta o outro time perder, empatar e a gente não ganhar o jogo. Então, a gente tem que ficar focado na partida e deixar mais para o final do jogo. Isso aí, de repente, o empate classifica a gente, dependendo de outros resultados. Mas aí, no final do jogo, a gente vai saber disso por eles, mas a gente tem que fazer a nossa parte de chegar e estar bem concentrado para fazer um bom jogo. A equipe da Copa Grã é uma equipe muito forte. Sabemos que vai ser difícil. Mas a gente tem que estar concentrado dentro de casa. É um fator, como você falou, um fator muito importante. Então, a gente tem que fazer valer a nossa força dentro de casa para, se Deus quiser, sair daqui amanhã classificado. É, desde o começo da liga, a gente teve alguns resultados que a gente lamenta até hoje. A gente estava bem no jogo, a gente ganhando, deixamos empatar, perdemos jogos. Então, querendo ou não, no final faz falta esses pontos. Na verdade, a gente poderia estar muito mais tranquilo, classificado, mas futsal acontece. Então, amanhã a gente vai para esse jogo aí, que vai ser complicado também. Eles também precisam da vitória para conseguir classificar mais em cima, para poder decidir em casa. E a gente vai estar com essa cabeça. A gente vai para jogar, para sair com a vitória. A gente acredita que a gente, fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir classificação. E nos playoffs é outro campeonato, né? Por mais que a gente classifique embaixo e pegue o time de cima, a gente já provou dentro de quadra que a gente consegue bater de igual para igual com qualquer equipe, né? Então, acredito que a gente vai passar. E nos playoffs, são dois jogos. Então, a gente vai forte para esse playoffs aí, para a gente conseguir gols mais altos aí. Já o futsal se decide em poucos segundos, né? O próprio, na história do próprio São José, já tem decisão nessa mesma quadra, em 30 segundos. O time, perdendo de 3 a 1, venceu o jogo por 4 a 3. Então, realmente, as coisas mudam o mais rápido que qualquer outro esporte, principalmente no futsal. Falando aí da vida de vocês, não só, mas da carreira. Vocês acompanham outros esportes também? Vocês gostam? Só pelo prazer de acompanhar? Ou vocês são fãs de algum outro esporte? Ah, eu... Meu sangue é sangue de... Tá no meu sangue o esporte, né? Minha mãe é técnica de natação. Meu pai foi jogador de futebol de campo. Então, eu nasci no meio do esporte. Eu fiz natação, competi. No basquete também, cheguei a jogar profissional com 16 anos. Peguei seleção. Nessa altura toda. Com esse tamanho, desse tamanzão meu aqui, conseguiu. E no futsal, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer e competir em 3 esportes. Onde fui feliz nos 3. E minha paixão tá no esporte. Não só futebol, futsal, natação, basquete. Mas todos os esportes assim, eu gosto bastante. E se eu pudesse, eu jogava todos. O que você acompanha hoje, que você é mais fã hoje, além do futsal? A gente sabe que acompanha você já jogando, tem amigos de outras equipes, tem outros esportes, campeonatos de outros países. Mas além do futsal, algo mais que você para pra assistir em qualquer momento, qualquer lugar, falando, isso aqui eu gosto de verdade. Tirando o futebol em si, né? O basquete. Porque o basquete tinha a oportunidade de jogar, pegar a seleção, jogar profissional. Ele tem parente que você jogou no basquete, né? Hã? Tem um primo seu que jogava aqui o ano passado, né? Entre asas, né? É, o Alexandre que tava aqui. Isso, ele tava aqui com a gente. Então, eu tive a oportunidade. Ficava de vir aqui pra cá, ele ficou devendo essa visita pra gente aqui. Então, o basquete, toda vez que aparece na televisão, eu tô parando pra assistir. Não só o NBB, mas também o NBA, o Campeonato Europeu. É minha paixão mesmo, que se eu pudesse, eu estaria jogando até hoje também. E você, né? O que você fez no começo da vida aí? Eu pratiquei natação também, quando eu era menor. Federado, inclusive. No sério lá do Rio de Janeiro. Só que aí eu preferi ficar só no futsal, que às vezes batia uma competição na outra. E eu sempre preferia ir no futsal. Daí eu optei por ficar só no futsal e até hoje. Mas, lógico que eu acompanho mais o futsal, o futebol. Mas o outro esporte, assim, que eu gosto também é o basquete. Principalmente os playoffs aí do NBB, eu costumo assistir. O esporte que eu gosto mais, assim, sem ser futsal e futebol, é o basquete também. Você tem acompanhado o basquete da cidade, que o time tem jogado? Hoje não sempre nos mesmos horários que vocês, né? Mas, geralmente, no horário que o time tá jogando aqui, não tem treino, né? Você tem acompanhado, tem fazido visita, até porque o ginásio é mais próximo daqui, né? É, então, tanto no NBB e agora no time de São José, infelizmente eu não tive a oportunidade de ir esse ano assistir. Mas, nas finais, consegui assistir pela televisão. E é um esporte que tá me forçando. Agora o São José vai jogar o NBB, né? E agora a gente vai poder assistir mais, inclusive, jogos de alto nível também aqui no basquete São José dos Campos. Acompanhado bastante ali, ou, Dani, chegou a visitar alguém ali? Ainda não, ainda não tive essa oportunidade. Só de vez em quando na televisão ali, no horário aqui do Vale, passa algumas coisas, assim, do basquete, mas ainda não tive a oportunidade. Vamos resolver isso aí. Inclusive, o Alexandre, que não tá mais no basquete São José, mas o Douglas Nunes tá aí. Ele é lá de Uberlândia, na minha cidade, cheguei a jogar com ele e tá aí representando a cidade de Uberlândia também. Não foi lembrado que agora, galera que puder dar uma moral, vai ter o jogo dos craques da Liga Nacional. Verdade. Tinha que puder dar uma moral na votação lá no site da LNF. É, na votação dos goleiros, né, o Marcelo Paulista, o Tatu e o Leandrinho, né. Isso. Dar uma moral lá pra eles lá, pra representar a nossa equipe aqui de São José dos Campos. E goleiro, eu falei porque, assim, goleiro é a parte, né. Sim. Então, aí, goleiro não tá nesses três, são três de cada equipe. Então, tem que escolher um, só que são só o de linha. Os goleiros são a parte. Quem puder dar uma moral aí pra nós. É, até ia comentar isso agora, né, ia chegar nisso agora. É, tá aí a votação no site da Liga Nacional. É, jogo dos craques, né, em 2018. Só procurar dentro do site da Liga Nacional de Futsal, ligafutsal.com.br. Tem lá pra votar, sempre três jogadores de cada equipe foram indicados. Você tem que escolher um. E os goleiros são sempre, todos os goleiros, você escolhe um também. É, do São José, é o Leandrinho, o Tatu e o Marcelo Paulista, né. E o goleiro, então, os três goleiros do Daniel, o Rafa e também o Caio estão lá na votação. Faz aí, joga aí. O jabá, né. Faz o jabá pra galera aí, pede votos aí. Não, é isso. Quem puder votar em mim aí, quem estiver gostando do trabalho que eu venho fazendo aí em São José. Dado a moral. Tamo junto. É isso aí. Galera, mais gente mandando abraço aqui, né. O Arsenal Mania, falando que o Flavinho deu uma encaixada no setor defensivo do São José Manguassa. Dessa forma diferente, o segundo semestre tem sido diferente pro São José. O Fernando Neves, nosso presidente do Manguassa Futsal, mandando recado aqui também. Vão que a Liga tem que valorizar mais quem vem pra somar junto com o esporte. Concordo plenamente. Meu parceiro Cleiton Gamarra tá lá em São Paulo nos acompanhando também, mandando recado aqui. a Larissa Betim. Minha esposa, né. É, então. Só pra falar, só pra ver se você soltar o nome, né. Eu não vou falar nada, né. Tá sem presente na minha vida, né. Não vou falar nada, mas vamos só soltar o nome pra ver qual é que eu comecei a declaração. Rapaz é romântico, esse rapaz aí é exemplo. Ah, você acha que eu não sei. Esse cara é exemplo, esse cara aí é... Tem que cultivar, né. É difícil conseguir um, né. É difícil conseguir um, já que conseguiu, né. E a latinha já não ajuda, né. Então a gente tem que... Tem que dar aquela moral, né. Aí mais recado chegando aqui, também o Michel Mendes, mandando aqui com o Gustavinho, que você aprendeu tudo com o seu pai. Não do que o Morcego, é isso aí? É, o Morcego foi meu treinador lá em Uberlândia, no Praia Clube, e onde eu aprendi muito com ele lá. Fiquei cinco, seis anos com ele lá e aprendi bastante com ele. É, tá certo. Aqui o Leandro Gonçalves também perguntando o nome do seu nome, né, Daniel? Quem é o nome do goleiro mesmo? O Daniel tá aqui com a gente. Também o Fernando Alves mandando recado aqui pra gente. Uma das últimas perguntas que tem, chego aqui pra gente. Vocês tentaram jogar futebol antes de começar, em definitivo, no futsal? Ou vocês já treinavam desde... Já falaram, boa parte, já treinavam desde cedo. Mas chegaram a começar também no futebol? É, meu pai foi jogador de futebol de campo e até hoje dá aula no futebol de campo lá em Uberlândia, né? Tive a oportunidade de jogar com ele, treinar com ele. Mas foi só o campeonato em Uberlândia mesmo, mas minha praia sempre foi mesmo futsal. Onde o futebol de campo era só um lazer mesmo e desde que eu me entendo por gente, sempre joguei futsal mesmo. Eu... Lá no Rio eu comecei, tentei, né, começar a jogar futebol de campo, só que sempre escutava aquela... Sempre ficava na reserva. Então, no futsal eu era o titular do time e no campo eu era... Sempre nem trocava de roupa. Então, porque sempre escutava aquela. Nem pegava nos coletes, né? Nem pegava nos coletes. Aí sempre escutava aquela que... Não, você tem uma técnica boa, mas sua altura não ajuda. E foi até o sub-13 ali, eu vi que não é... Fui num médico especialista e disse que eu não ia passar de 1 em 78, pelo histórico da minha família, então... Aí eu peguei e falei, ah, futebol de campo não vai dar pra mim. É pequeno futsal mesmo. Faltou um pouquinho, né? A última pergunta chegou aqui do Gabriel Bastos. É... Primeiro... É senão... É, então. Tudo parede, né? Biel é um traíra. Biel é um... Deixa eu ver. É a pergunta tranquila. É uma pergunta... É o Biel. É, então. A pergunta... É o da Copa Gril, que inclusive vai jogar contra a gente amanhã. Esse aí é um traíra, viu? É, então. Traíra é demais, senhor. Hoje a pergunta foi tranquila, né? Ele mandou pra gente aqui. Eu quis esperar do jogo de amanhã. Hashtag estamos de olho. Inclusive já chegaram em São José dos Campos, né? Encontramos com eles ali na rua. Esperar que ele marque menos um pouquinho, nosso pivôs aí. Que ele não faça muito deságeno. Que ele entrega uma bolinha pra nós. Que ele entrega uma pra nós aí. Pra gente fazer o gol, né? Uma só resolve, né? Uma só. Toda ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é amanhã. Sabe, for dar uma bola, dá uma escorregada. É, então. Aquele chute no vácuo, né? Sem querer, o básico, né? O Arsenal Mania mandou pra gente aqui. Por que o Daniel, o Paulinho e o Gustavinho não estão na votação? Os jogadores de linha foram indicados, né? O Daniel tá, sim, na votação, junto com os outros dois goleiros da equipe. O Paulinho e o Gustavinho foram por indicação. E na indicação... Perguntaram aqui do Gustavinho, né? A indicação do Zinhos da equipe indicaram o Leandrinho, né? Tá bom, o Leandrinho tá representando bem os Alas Canhão lá. Tanto eu quanto o Dieguinho, né? Então, tem que representar bem a gente lá. Até quando a gente vem transmitir o jogo, entra o Gustavinho, o Leandrinho, o Vandinho... O Paulinho, né? O Paulinho, a gente fica só do Linho. Vamos começar a chamar os Zinhos da equipe que o jogo anda. O Dimas mandando aqui também que o Daniel é um goleiro monstro. As últimas três perguntas que chegam aqui pra gente encerrar, falando de ídolos. Qual é o ídolo de vocês no futsal e o porquê? Pra mim, como pra vários goleiros, o Thiago é a referência, né? O Thiago, há muitos anos, é um goleiro que é referência pra todos os goleiros, o Guita. Tem outros goleiros agora na nova geração que eu venho falando muito sobre isso porque tem algum preconceito, às vezes, com goleiros mais novos e tal, mas os goleiros que estão chegando agora, o William do Joinville, que tem anos que já vem fazendo o campeonato excelente também, é um goleiro que eu... O Gian também, mas os que eu tenho referência pra mim, Thiago, o Guita e da nova geração, assim, o William, esses três são referências. Pra você, Elisalinho? Ah, tanto é na minha posição, né? O Careca, esqueci, o Careca também é uma referência pra mim. Minha posição, né? O Falcão, que não tem palavras, né? O próprio Leandrinho, que hoje eu tenho a oportunidade de jogar com ele e já sempre fui fã do trabalho dele, na época de seleção brasileira, Carlos Barbosa, então uma pessoa sem palavras que tem o prazer de conviver tanto dentro e fora das quadras, né? E outra pessoa também que é um ídolo que eu tenho assim, sempre tive, foi o Simi, né? O Simi, esse ano também tive a oportunidade de trabalhar com ele e conviver com ele, é uma pessoa que não tem palavras, é sensacional, uma pessoa de um coração muito bom, humilde, que é um ídolo aí que eu tenho aí pro resto da vida. O Simi é espetacular, a gente tá brincando agora. Depois que você conhece ele como pessoa, tu passa a respeitar ele mais ainda do que como atleta. Sem contar o Vinícius, o Vinícius, então essas pessoas aí que fizeram, tudo que fizeram pelo nosso esporte aí, pra nós são ídolos aí eternos. É, a gente até brincava com os narradores, nós brincavamos que o Simi jogava de terno nessa quadra, que quando ele queria jogar, ele fazia umas jogadas que ninguém nunca nem viu. É, então realmente era um grande jogo, realmente no futsal é um dos ídolos que eu tenho também, tive a honra de poder entrevistar em algumas oportunidades aqui. Ainda falando de ídolos, mas agora no esporte em geral, pra vocês, já falaram qual que é o ídolo de vocês na profissão que vocês têm, agora do esporte em geral. Pra você, ô Dani, qual que é o seu ídolo geral aí no esporte? É, excluindo o futsal, no futsal você já escolheu o seu aí, tem bastante gente que você gosta, agora falando dos demais. Ah, no futebol, no futebol foi o Ronaldo, né, naquela copa lá que ele veio machucado e conseguiu dar o título pro Brasil aí. E não é muito do meu tempo, mas todo mundo fala da Fórmula 1 lá, do Ariton Senna, da história dele, então também é um ídolo. E como treinador do vôlei, o Bernardinho, e acho que são esses três aí que eu tenho como ídolo. É, são vários que a gente tem como ídolos, né, mas o que pra mim me marcou mesmo foi o Ronaldo Fenômeno, tanto é que desde quando eu comecei a jogar basquete, futebol e futsal, sempre quis jogar com a 9 em relação a ele, então o meu ídolo máximo assim sempre foi ele. Tirando que a gente tem alguns outros ídolos aí no meio do esporte, mas o que marcou minha vida aí sim foi o Ronaldo Fenômeno. Exatamente, a última, as perguntas têm chegado aqui bastante, né, o Fernando Viana, meu irmão, acompanhando também. Uma última pergunta que chegou aqui pra gente, o Leandro Gonçalves falou que o Biel vai assustar os pivôs, ele é feio pra caramba. Comentem isso aí. Não, a beleza dele não tem nem que discutir, né? Entragada lá também, a latinha prejudicada. Não, ainda mais agora que ele colocou o aparelho, meu Deus do céu. Tá, tá terrível. Já tá, tá difícil, ainda bem que ele já é casado também, não precisa preocupar com isso, mas... Já conseguiu, né? De aparelho ficou uma coisinha, viu? É, é esse tipo de comentário que eu queria te ver dar. Renato Bernardo mandou aqui pra gente que ele tá em São Miguel do Iguaçu nos acompanhando, também o Ricardo Neves mandando boa, galera vai, São José Manguaça. E o Fabiano Marini, que é narrador aqui da Web Rádio aqui, Bancada Esporte Clube, mandou um recado aqui pra gente por quê que... Só não pode cair na nossa cabeça aqui. Mandou um recado aqui o Fabiano Marini, falou boa tarde. Na opinião de vocês, por que vocês acham que o time começou com uma campanha cheia de altos e baixos nessa LNF? Olha, acredito que faz parte do futsal, né? A gente começou, tanto é que a gente começou um pouco atrasado nos demais, né? A gente começou na temporada ali em março, onde muitas equipes já tinham um mês e meio de trabalho, né? Mas a gente, desde o começo do ano, a gente sempre trabalhou forte, sempre treinou muito forte com o Lucas e agora com o Flavinho. E faz parte do esporte, onde a gente dava o nosso máximo dentro de quadra, mas só que os resultados não vinham, né? Faz parte, mas acredito que agora o nosso time tá numa crescente muito boa, só tá evoluindo bastante e até o final do ano, com esse playoff aí da Liga que a gente vai conseguir classificar e nos playoffs da Liga Paulista também, a gente vai conseguir mostrar nosso trabalho e chegar o mais longe possível e ser campeão. Nosso intuito é chegar em todas as competições e ser campeão. Daniel, você não tava aqui no começo, né? Mas você pegou logo as primeiras rodadas da Liga. Você lá de trás, vendo a organização do time, sempre organizando, sempre gritando bastante com a equipe. Vendo lá de trás, você acha que só faltou a equipe encaixar mesmo, né? Faltou a equipe boa, os bons jogadores, mas faltou apenas só dar aquele último encaixe. Você acha que teve algum outro problema que foi resolvido no meio do campeonato aí, que fez a equipe engrenar? Então, como o Gustavinho falou, eu cheguei um pouco depois, né? Acho que já tinha um... Meados de abril, né? É, por aí, já tinha uns dois meses de trabalho. E a Tônica, eu vi o jogo, eu disse, é, muito volume de jogo, só que perdendo gol e, de repente, deixando escapar algumas vitórias aqui, principalmente dentro de casa por falha nossa, por detalhes que às vezes, não sei, às vezes não tá muito concentrado. Então, vários jogos, por exemplo, que o São José merecia ganhar tranquilamente e a gente deixou escapar, que inclusive estão fazendo falta agora pra nós. Mas eu acho que isso vem, a gente vem se cobrando pra justamente não acontecer mais isso e dar um apagão, dar um apagão no nosso time e a gente... Porque, assim, a gente tem que fazer força, bastante força pra ir lá e fazer um gol nos adversários. Porque todos os dificultam. E às vezes a gente faz tanta força pra fazer um gol e... De repente, a gente, por uma bobeira, um vacilo, um momento de... Desatenção, assim, de distração, a gente acaba dando gol pro time adversário. Então, isso não pode mais acontecer. Inclusive, a gente vem se cobrando muito pra isso. Porque se a gente diminuir os nossos erros, eu acho que a gente vai tomar menos gols, eu acho que a gente vai dar menos chances ao adversário e os resultados vão passar a ser bem melhores pra nós. Isso já tá começando a acontecer, então espero que amanhã a gente comece o jogo e termine o jogo bem concentrado. E eu acho que vai dar tudo certo pra nós. Exatamente. Agora, pra encerrar, né? Temos agora os playoffs da Liga Paulista chegando aí também, né? Dia 23 e dia 26. 23 fora de casa, dia 26 aqui no Tênis Clube. Quero que vocês deixassem aí um recado pro torcedor. O que o torcedor pode esperar desse playoff aí, desse mata-mata, contra a equipe do Santo André, que deu trabalho na primeira fase aqui. Se não me engano, foi um empate em um a um, né? Deu trabalho. Dois a dois. Foi um. Eu tô mais bem informado que o assessor do clube. Tá vendo? Assim, o Santo André veio aqui com uma proposta... De marcar atrás. De marcar atrás o jogo inteiro. Só que a proposta que eles tiveram, eles foram até o final nela. Não deixaram de concentrar nenhum momento. Foram até o final com essa mesma proposta. Respeito à proposta deles, né? Cada um joga o que entende melhor. Então, eles vieram aqui e marcaram o jogo inteiro. Só que eles marcaram muito bem o jogo inteiro. E a gente não soube ter paciência e eles fizeram o que eles queriam. Marcaram muito bem e acharam um gol de bola parado. E depois a gente tem que botar goleiro linha e aí... Já viu. Então, tem que tomar muito cuidado com a equipe deles. É uma equipe muito concentrada. Na proposta que eles têm, eles são bons. Nossa proposta é de marcar ali atrás. Então, a gente tem que ter paciência para entrar na defesa deles. E fazer um jogo bom, concentrado. Que a gente tem que passar nesses playoffs aí para chegar às quartas de final. É, eles não classificaram à toa também, né? Tem um trabalho lá para fazer um trabalho bom. Principalmente jogando em casa com o apoio lá da torcida deles. Que sempre lotam o ginásio lá. Tem um treador que conhece o São José? É. Inclusive, esse jogo aí, no primeiro jogo, que vai ser no domingo agora. É um jogo chave, né? Um jogo bastante importante. A gente conseguindo um resultado positivo. A gente vem aqui para São José. Com outra cabeça para poder firmar a nossa classificação. A gente sabe da qualidade que tem do lado de lá. Vai ser um jogo bastante complicado. Tanto para nós, quanto para eles também. Que eles sabem que vão ter dificuldade com a gente. Que nosso time hoje já é outro time. Quando a gente pegou eles aqui. Então, a gente vai com força total aí. Para conseguir essa classificação aí na Liga Paulista. Bom, gente. É isso aí. Vamos encerrando o nosso bate-papo com ídolos aqui. Quase uma hora de bate-papo aqui com a galera. Dá o seu último recado aí, Dani. Chama a galera para o confronto de amanhã. São José e Copa Gril. 8h15 da noite aqui no Tênis Clube. Valendo a classificação para São José aos playoffs da Liga Nacional. E também já deixa aquele convite aí para o dia 26. São José e Santo André. Aqui pela Liga Paulista. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu a nossa live. Queria convocar a torcida para estar aqui amanhã. Porque vai ser de extrema importância para nós. Esse jogo de amanhã é um jogo que vale muito para nós. Vale a classificação na Liga Nacional. Então, espero que a torcida compareça. A torcida do Manguassa. A torcida do São José. Então, espero que isso aqui esteja cheio amanhã. Porque não vai faltar empenho. Não vai faltar garra. Não vai faltar dedicação. Nossa, o Dê é indicada. E com a torcida a gente espera que seja melhor ainda. Dê tudo certo. E no domingo, lá em Santo André, eu acho que a torcida do Manguassa deve comparecer lá também. Em grande número. Em grande número. Por ser lá em São Paulo o jogo. Eu acho que eles vão comparecer em grande número. Esperamos por isso. E pode ter certeza que agora são várias finais, né? Temos várias finais. Então, quinta-feira já é a primeira. Domingo e na outra quarta aqui temos mais duas finais. Então, concentração total, foco total. E o que eles falam em parada da gente é isso. Dedicação, garra, vontade. Isso aí não vai faltar. Isso aí é fácil das minhas palavras lá do Dan, né? Que faz o convite aí, não só no jogo de amanhã, mas no jogo da quarta-feira que vem. De todos os outros jogos aí que tem até o final do ano. Que a torcida compareça, nos apoie de começo ao fim. A torcida de São José, do Manguassa, que está sempre presente aqui com a gente. E tenho certeza que no jogo de amanhã, que é uma final para nós, como o Dante falou. São várias finais aí até o final do ano. E começa por amanhã. Acredito que a gente vai dar o nosso máximo aí dentro de quadra. Fazer o possível até o impossível para conseguir essa classificação. Tanto na Liga Nacional como na Liga Paulista. Que é conquistar títulos aqui para São José. E acredito que nossos objetivos aí, a gente vai conseguir até o final do ano aí. Levar o nome do São José Manguassa aí nas cabeças aí. Não só do estado de São Paulo, mas também na Liga Nacional. Isso aí então aos torcedores do São José Manguassa. Três finais já, uma atrás da outra, como o Dani e o Gustavinho falaram. Amanhã, 8h15 da noite aqui no Tênis Clube contra a Copa Gril. Última rodada da Liga Nacional de Futsal, valendo a classificação para os playoffs. Domingo, 10h45, né? Isso. Lá em Santo André, lá no M Assunção. Para a torcida do Manguassa comparecer lá em Santo André. E São José Futsal Manguassa. Primeira partida das oitavas da Liga Paulista de Futsal. E depois, na quarta-feira, dia 26, às 8h, 7h, 8h aqui, né? 8h da noite aqui no Tênis Clube também. São José Futsal Manguassa e Santo André. O jogo de volta das oitavas da Liga Paulista. Por hoje é só, gente. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado aí, Daniel. Muito obrigado ao Gustavinho. A gente que agradece a oportunidade aí. É, por esse grande bate-papo. Obrigado também, Breno, pela oportunidade. Muito obrigado a todos da Liga Nacional por abrir esse espaço para a gente. Muito obrigado a grande audiência que tivemos aí hoje. Esperamos todos aqui amanhã no Grande Jogão de Bola. Por hoje é só. Grande abraço e até mais. Valeu, valeu. 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 Valeu.